O Inter voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira. Não há uma tendência de time, mas tem uma ótima notícia para o torcedor colorado. Então vamos falar sobre isso? Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Vai tá! Que bom que tu tá aqui, que bom que tu tá chegando, que bom que tu tá sempre aqui. Esse é o meu like pra vocês também. Muito legal, cara. Obrigado mesmo por estar aqui curtindo o conteúdo, vendo, assistindo e principalmente interagindo. Interagindo aqui nos comentários, a gente trocando uma ideia, falando cada vez mais sobre o nosso Colorado, que voltou aos treinamentos agora nesta segunda-feira após o empate diante do Coritiba. Aqui atrás, quase finalzinho do treino, basicamente. Tem ainda só... Deixa eu dar uma olhada ali. O pessoal já foi. Mas o Mano Menezes estava conversando agora com o Sidney Lobo, o Julinho Camargo e tudo mais. Teve uma atividade bem interessante, de uma movimentação aquela clássica, né? Pra quando volta depois de um jogo de reapresentação, em que os dois times fazem um mini coletivo. Eu vou botar umas imagens daqui a pouquinho, mas a grande, a grande notícia é o retorno do Maurício e a possibilidade do Mano contar com ele agora no jogo contra o Ceará, 21 horas e 45 minutos no Beira-Rio também. É o retorno do Internacional ao Beira-Rio, hein? O Inter que não jogava no Beira-Rio desde o dia 9, 9 de outubro, contra o Goiás, aquela goleada 4x2, beleza? Eu quero te convidar, cara. Se tu não tá inscrito ainda, te inscreve. Te inscreve no canal, ativa a notificação, liga o sininho, porque daí todo o conteúdo novo que eu colocar aqui vai estar no teu celular ou no teu e-mail ou na maneira que tu pegar e der ali, configurar a configuração, né? Fizer a configuração direitinho ali da notificação, melhor dizendo, né? E também te convidar pra acessar cateol.com, usar o cupom ERNEST e garantir 20% de freebet na tua primeira carga. E aí brincar, né, cara? Semana tem jogo do Campeonato Brasileiro na terça, na quarta, na quinta. Tem o final de semana com a Copa Libertadores, né? Flamengo, Atlético Paranaense, tem muita coisa pra gente botar uns pilinha no bolso, beleza? Vamos falar sobre a atividade? Vamos lá. O Maurício, ele tá de volta, tá, gente? Tá plenamente recuperado, já saiu da fisioterapia, já saiu também da preparação física, né? Do trabalho de recondicionamento, trabalhou com os atletas normalmente. Tô botando até umas imagens pra vocês darem uma olhada aqui e acompanhar o que aconteceu. E também tá liberadíssimo pra então estar à disposição do Mano Menezes. Vai voltar pro time? Vai ser titular? Bom, daí é uma incógnita, tá? Porque o Inter não fez um trabalho hoje pra gente pegar e esboçar time. A tendência é que talvez ele fique no banco de reservas por conta da atividade física, né? Por conta das duas semanas que ele ficou sem jogar, sem atuar e abaixo, né? Um pouco mais abaixo fisicamente dos demais atletas. O que eu acredito? Eu acredito que a possibilidade de a gente ter mudanças no time é a entrada do Lisiero. Lisiero na primeira função com, de repente, o Depena ou o Edenilson dando lugar para o Johnny. E aí, a partir disso, o Alan Patrick lá na frente com o Pedro Henrique, manutenção do Pedro Henrique no ataque, né? E o alemão também. Essa é, pra mim, a escalação que vai rolar, tá? Mas dá pra lembrar que a gente tem o retorno do Tyson também. Tava cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E daí a gente ainda tem mais opções, né? Além do Tyson ou Maurício, que eu já falei há pouco, tá? Vocês me pedem bastante pra eu falar sobre o Mikael e sobre como é que tá o Mikael, tá? Eu vou botar uma imagem dele aqui agora. Fez um gol, fez um gol na atividade, atuou na atividade e tal. Mas, se vocês olharem nessa imagem que eu coloquei, o staff do jogador diz que o Mikael perdeu 11 quilos desde que chegou aqui. Dois meses e meio, né? Três meses, tá? Agora, dá pra gente perceber que ele ainda tá um pouco fortinho, né? É um cara, com certeza, um pouco mais parrudo, mas dá pra perceber que ele ainda tá fortinho. Que ele não tá bem em forma como os demais atletas que a gente tá vendo aí. Agora, agora, o porquê de o Mano Menezes não escalar, talvez seja exatamente por essa questãozinha aí que a gente vê na imagem, né? Ele com um pouquinho mais saliente, né? Em termos de caixa toráxica e tal. Para os amigos da revista Colorado, o empresário do jogador afirmou que se ele não receber alguma oportunidade e chance pra mostrar o seu futebol, ele vai sair do Inter. Em 2023, ele não ficará aqui no Beira-Rio. Ele que tem contrato com o Inter até o meio do ano. Ele tem contrato com o Internacional até final de junho, né? De 2023. E aí, a partir disso, se ele não vai receber oportunidades do Mano Menezes, o empresário diz que vai tirar ele do Beira-Rio. É um empréstimo, não esqueçam. Lá, junto ao Salernitana da Itália. Uma perspectiva, então, de time. Vamos tentar esboçar? Ó, no gol, o Kehler. Com o Bustos, Vitão, o Moledo e o René. E aí, eu vou apostar no Lisieiro com o Johnny. E aí, aqui, Depena ou o Edenilson. Com o Alain Patrick, Pedro Henrique e o Alemão. Uma notícia importante sobre o Gabriel Mercado. Gabriel Mercado. Passou hoje o dia que é a tarde, né? Fazendo fisioterapia e também fazendo trabalhos na academia. E agora, esta semana, faz, então, os seus últimos trabalhos para poder retornar contra o América Mineiro no dia 2 de novembro, lá no Independência. A tendência é que esteja, sim, à disposição do Mano Menezes. E aí, então, o Mano teria praticamente todo mundo de volta, né? Isso, se Deus quiser, e eu não vou nem falar muito alto, não aconteça nenhum outro imprevisto em cima agora dos próximos jogos. O Internacional, que é o segundo colocado, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, pode consolidar a sua vaga, né? A sua ida para a Libertadores de 2023, com uma vitória agora adiante do Ceará. E uma pequenininha combinação de resultados, principalmente a partir do jogo do São Paulo. Porque o Internacional está contra o Atlético Paranaense, por exemplo, 10 pontos de diferença na tabela. E hoje, nessa realidade de G5, a coisa fica muito boa para o Internacional, beleza? Cara, isso é bom, sabe por quê? São 43 milhões na conta do Internacional e possibilidade de investimentos, possibilidade de fazer muitas coisas boas aí para o grupo de 2023. O grupo de 2023 que já está sendo montado, ó. Vou deixar aqui em cima, no vídeo de hoje pela manhã, eu falei sobre isso. Sobre o que o Inter pretende para 2023 e, principalmente, o grupo forte que o Inter quer montar para a Copa Libertadores, beleza? Se você chegou até aqui, eu vou te pedir, cara, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Porque toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu! Tchau! 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 Obrigado.